Em 2013, o volume de crédito contratado junto ao Pronaf foi o maior da história. O financiamento foi de 18 bilhões e 600 milhões de reais, o que representa um aumento de mais de 700% na última década. Já para a safra deste ano, o volume de recursos previsto é de 21 bilhões de reais. O governo também vai dar continuidade à distribuição de máquinas na área rural para dinamizar a produção. Neste ano, vão ser distribuídas mais 8 mil máquinas. Sobre esses assuntos, eu converso com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, para o programa Avanços e Desafios. No ano passado, a contratação de crédito junto ao Pronaf foi a maior da história. 18 bilhões e 600 milhões de reais. Isso representa um aumento de mais de 700% nos últimos 10 anos. O senhor considera que esse crédito a mais do Pronaf para o agricultor familiar viabilizar a produção permitiu que ele também melhorasse a qualidade de vida no campo? Sem suma de dúvidas. Eu acho que a grande diferença desses 10 anos que você faz referência é justamente essa decisão do governo brasileiro, nesse período, colocar a agricultura familiar como estratégica para o projeto de desenvolvimento econômico e social do país. No primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2003, pela primeira vez, se lançou um plano safra específico para a agricultura familiar. E naquele ano, no ano safra, 2002, 2003, o volume de crédito contratado pela agricultura familiar foi em torno de 2 bi, 2 bi e 200. Então, nós tivemos um crescimento muito grande da oferta de crédito à agricultura familiar e diminuiu a diferença que tinha, digamos assim, no volume de crédito que a agricultura de escala empresarial acessava e que a agricultura familiar acessava. A diferença era de cerca de 12 vezes. Nós baixamos essa diferença para em torno de 6 vezes. Significa que ambas as agriculturas, a de escala empresarial A e a agricultura familiar, passaram a ter apoio. Antes havia uma simetria, um apoio muito forte à agricultura de escala empresarial e um apoio muito pequeno à agricultura familiar. Nós estamos equilibrando isso. Isso permite que a renda dos domicílios da agricultura familiar, não só devido ao crédito, mas também a um conjunto de outras políticas públicas, tenha tido um crescimento significativo nesse período. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostras para o Domicílio, do IBGE, o crescimento da renda nos domicílios da agricultura familiar brasileira, nesse período de 10 anos, cresceu 52% em termos reais, ou seja, 50% acima da inflação. Então é, de fato, um incremento importante na renda, porque com o crédito, seja no custeio, seja no investimento, aumenta a produtividade e aumenta a renda do agricultor. Esse crédito recorde para os agricultores familiares também permitiu que eles ascendessem a classe média no país, ministro? Esses dados gerais que o Brasil vem demonstrando nos últimos anos de uma grande ascensão social de parcela significativa da população brasileira, muitos superando a pobreza extrema, outros tantos elevando o seu patamar de renda, chegando àquilo que alguns chamam de uma nova classe média, também chegou no campo, não é só nas cidades. No caso do campo brasileiro, isso permitiu, como tu falaste, que 3 milhões e 700 mil pessoas atingissem a chamada classe média. Agora, a ascensão, o crescimento da renda atingiu 5 milhões e 200 mil pessoas no meio rural brasileiro. Então, isso é muito importante porque faz com que esses benefícios que o Brasil inteiro vem vivenciando também cheguem ao campo, também cheguem ao meio rural, que, em geral, sempre ficava um pouco esquecido, digamos assim, a parcela de baixa renda do meio rural brasileiro. No plano safra 2003-2014, estão previstos 21 bilhões de reais para os agricultores familiares. O senhor considera que este número vai ser atingido? E, se for, há a possibilidade de um crédito extra para viabilizar a produção no campo, no país? Olha, o ano passado, de fato, a gente, pela primeira vez na história, ultrapassamos o limite inicialmente anunciado. Nós tínhamos anunciado 18 bilhões, contratou 18 bilhões e 600 bilhões, como tu falaste. Foi a primeira vez na história. Até a presidenta Dilma sempre disse que, se contratar tudo, ela libera mais recursos. Então, ano passado, ela teve que, pela primeira vez, liberar mais recursos. A presidenta também repetiu isso nesse plano safra. Diz, olha, se contratarem tudo, nós liberamos mais. Até dezembro, nós já havíamos contratado 12 bilhões e meio, arredondando os números, do ano safra 2003-2014. Isso significa 60% do volume anunciado de 21 bi, aproximadamente. E segue um pouco a tendência histórica, de que no primeiro seis meses, contrata em torno de 60% do volume ofertado. Seguindo esse ritmo, nós devemos chegar próximo dos 21 bilhões, ou, eventualmente, se houver um incremento, até ultrapassar um pouco. Nós temos esse ano, não esse ano já, nos últimos dois anos, uma estiagem muito forte no Nordeste brasileiro, na região do Semiário. Lançamos linhas de crédito emergenciais, com taxas de juros mais baixas, em maior prazo, para pagamento, para que os agricultores possam fazer frente a essa dificuldade. Além dos instrumentos de seguro, como garantia a safra. Mas, obviamente, se não fosse essa estiagem no Nordeste, possivelmente, o crédito na região tivesse um volume de contratação maior. Então, mesmo com uma estiagem muito severa no Nordeste, a gente tem conseguido bater recordes, ano após ano, no que diz respeito à Pronaf. E a gente espera que esse ano, se não ultrapassar, vai chegar muito próximo dos 21 bilhões que nós anunciamos. Segundo a Secretaria Nacional de Defesa Civil, a seca no Semiárido, no ano passado, foi uma das piores nos últimos 50 anos. Por conta disso, ministro, o governo federal lançou um plano específico para o Semiárido? Não, na realidade, a gente já vinha discutindo a ideia de ter planos safras regionalizados, conforme a peculiaridade de cada região. O Brasil é um país muito grande, nós temos vários biomas, e, obviamente, que cada bioma tem a sua particularidade. Historicamente, os planos safras sempre foram muito concebidos com base na agricultura característica do centro-sul do país, de Minas para baixo, digamos assim. E, de fato, no Nordeste Brasileiro, nós temos um bioma muito característico, que é a Caatinga, a região do Semiárido, que tem uma peculiaridade, que é um período de chuvas com, não muita precipitação pluviométrica, mas tem um período chuvoso, e um período de estiagem todos os anos, uma estiagem prolongada. E, de quando em quando, secas mais severas, como é o que a gente está vivenciando agora. Então, nós já vínhamos pensando em constituir um plano específico para o semiárido, mas a seca mais prolongada nos obrigou, obviamente, a acelerar esse processo. Lançamos o plano safra semiárido, o ano passado, basicamente com o objetivo de estimular sistemas produtivos que façam reservação de água e de alimentos para o rebanho no período chuvoso. Então, a nossa ideia é justamente estimular essa cultura, digamos assim, de o período da chuva armazenar água e produz alimentos para o rebanho, que foi quem sofreu mais nessa seca foi, de fato, o rebanho, seja o bovino, o caprino, um pouco menos. Então, um dos objetivos é esse. Outro objetivo era recuperarmos as culturas alimentares regionais que foram muito afetadas pela seca, caso do feijão, caso da mandioca, e recuperarmos também algumas culturas importantes para a forragem de alimentação do rebanho. O caso, por exemplo, da palma forrageira, que é uma cultura que, devido a uma praga, acabou se dizimando praticamente. Felizmente, houve o desenvolvimento de uma espécie de palma forrageira resistente a essa praga e agora nós estamos estimulando que haja a recuperação dos campos de palma forrageira. Então, seja esses aspectos específicos da convivência com o semiárido, seja aspectos de estimular a agnodestralização para aumentar a agregação de valor na região, a gente lançou esse plano safra específico para o semiárido. E junto com esse plano safra, que tem, digamos assim, um olhar mais estratégico para a região, é um plano estratégico e não emergencial, nós temos muitas medidas emergenciais em curso ainda, a linha de crédito emergencial, a bolsa estiagem, temos uma política permanente que é o seguro garantia safra, só o seguro garantia safra está atendendo atualmente 970 mil agricultores familiares em função da estiagem. Mas não é uma política emergencial, é uma política permanente, justamente quando dá uma seca mais prolongada a gente tem que lançar a mão dele. Então, eu diria que o semiárido brasileiro, o nordeste brasileiro, que durante muito tempo também ficou à margem, digamos, das políticas públicas voltadas à agricultura familiar, ele passa a ter um papel importante. É seguramente a região do Brasil onde nós temos o maior volume de contratos, com valores menores, porque os agricultores têm menor renda ainda naquela região, mas é o maior volume de contratos por região do país, né? Mais do que na região sul, mais do que no centro-oeste. O volume de recursos aumentou muito nos últimos anos, mas ainda não é, em termos de volume de recursos, a região que mais contrata. Mas é a região que um número maior de agricultores está fazendo contrato do Pronaf. Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre o seguro safra. Ele serve, por exemplo, para quando o agricultor familiar perde a colheita por conta de fortes chuvas ou da estiagem. Além do financiamento do seguro safra, o governo federal tem, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o programa de preços mínimos para os produtos. O senhor já destacou que uma diferença do Brasil em relação ao mundo é que existe um conjunto de políticas públicas que são levadas ao agricultor familiar no país. É isso mesmo, ministro? Bom, o Brasil, de fato, é uma grande referência de um país que constituiu políticas públicas para a agricultura familiar. Esse ano, inclusive, por deliberação da Assembleia das Nações Unidas, é o ano internacional da agricultura familiar, 2014. E o Brasil constituiu um cardápio, digamos assim, de políticas públicas que visam fomentar e apoiar a agricultura familiar e ele é uma grande referência. Tanto que a gente recebe muitas delegações estrangeiras, seja da América Latina, seja da África, seja da Ásia, da própria Europa, que vêm aqui para conhecer os nossos programas. No caso do seguro, nós temos duas modalidades de seguro. Nós temos o Garantia Safra, que funciona muito no semiárido brasileiro, que são agricultores de menor renda, e nós temos uma outra modalidade, que é o seguro da agricultura familiar, que está vinculado ao Pronaf. O agricultor faz um financiamento pelo Pronaf, automaticamente ele tem um seguro. Esse seguro, se houver alguma adversidade climática, paga não só o financiamento que ele fez no banco, paga também um percentual da renda que ele deixou de realizar por conta dessa adversidade. Essa é uma grande inovação, você ter uma modalidade de seguro que não seja só para segurar o banco, que seja para segurar também o agricultor. Então, isso é uma diferença importante. Nós temos, como tu fez referência, o Programa de Garantia de Preços Mínimos, que nos permite utilizar esse instrumento para escoar produção quando a gente detecta que há algum excesso de estoques em determinados setores. Nós temos um programa muito importante, que é o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, que se eventualmente o preço no mercado do produto fica abaixo do preço mínimo de referência, o agricultor tem um desconto automático na parcela do crédito que ele faz. Então, é uma forma de garantir a renda do agricultor. Nós temos uma política pública de assistência técnica e extensão rural, que será, inclusive, agora em 2014, muito fortalecida, porque em 2013, a presidenta Dilma encaminhou o projeto de lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, foi aprovado pelo Congresso Nacional, agora em 2014, nós vamos implantar essa instituição que vai fazer uma aproximação entre a pesquisa agropecuária, seja realizada pela Embrapa, seja realizada pelos organismos estaduais de pesquisa agropecuária ou pelas universidades, da assistência técnica da extensão rural, para que aumente com isso a produtividade, a renda dos agricultores, não só dos agricultores familiares, mas também de médios produtores. Então, nós temos um conjunto de políticas públicas, de fato, que é não só uma referência a nível internacional, mas que mostra os seus resultados já no Brasil, com o crescimento da renda, da produtividade e da agricultura familiar. Antes de falarmos sobre as metas para 2014, ministro, eu gostaria de conversar com o senhor sobre o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Ele completou 10 anos e 1 milhão de documentos foram distribuídos para as trabalhadoras rurais no país. Esse programa leva autonomia e cidadania ao campo? Sem sombra de dúvidas. É um programa extremamente importante. Atingimos esse número de 1 milhão de pessoas atendidas já pelo programa. Ele tem esse duplo sentido. Você imagina uma pessoa que não tem certidão de nascimento, que não tem carteira de identidade, que não tem uma declaração de aptidão para poder acessar as políticas públicas voltadas à agricultura familiar. São esses documentos que o mutirão de documentação realiza. É um programa que continua. A gente faz parcerias com as prefeituras, com os governos estaduais, levando esse conjunto de órgãos que fazem a emissão desses documentos. E com algumas peculiaridades. Por exemplo, na região norte, nós vamos precisar comprar barcos para poder chegar às populações ribeirinhas. No restante do Brasil, a gente usa outros veículos. Mas é um programa extremamente importante. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, contou-me uma história, eu não estava presente nesse dia, de que num desses documentos, num desses mutirões que ela foi acompanhar, um menino, um de 12, 13 anos, junto com a mãe, o menino não tinha nome. Ele tinha só o apelido, porque ele não tinha a certidão de nascimento, nunca tinha sido registrado, e chamava o menino de Tatu. Ele era conhecido como Tatu. Qual era o nome dele? Ele não tinha nome. Então o menino não só fez a certidão de nascimento e seus documentos, como escolheu o seu próprio nome. Eu acho que isso dá a dimensão da importância social de um programa dessa natureza. No caso das mulheres, é muito importante os mutirões para que elas acessem a Declaração de Aptidão ao Pronafio. O agricultor familiar, para acessar todo esse conjunto de políticas públicas que a gente falou no bloco anterior, ele precisa ter esse documento, que é a Declaração de Aptidão, comprovando que, à luz da legislação brasileira, ele é um agricultor familiar. E aí ele pode acessar todos esses programas. Então, nós aumentamos muito o número de mulheres que têm acesso à Declaração de Aptidão, bem como a titulação da terra. Hoje, no Programa Nacional de Reforma Agrária, a titulação da terra, o contrato de direito de uso, enfim, tudo isso, é titulado em nome do homem e da mulher. Antigamente era só do homem. Hoje, sai no nome da mulher e no nome do homem. Então, nós já passamos mais de 50% dos titulares de assentamentos da reforma agrária, são mulheres. Então, isso também é importante para garantir os direitos das mulheres no Estado brasileiro. Outro programa que foi colocado em prática no ano passado foi o que levou máquinas para municípios com até 50 mil habitantes no país. foram mais de 10 mil máquinas que foram distribuídas para 5 mil municípios e o valor do investimento foi de 5 bilhões de reais. Esse programa vai ter uma continuidade neste ano? E qual é o impacto que ele tem na área rural? Bom, o programa atinge 5 mil e 61 municípios. São todos os municípios que têm até 50 mil habitantes. Nesses 5 mil e 61 municípios que têm até 50 mil habitantes, nós temos 83% da população rural do Brasil. Então, nós estamos com esse programa atendendo 83% da população que vive no meio rural. Esse programa, cada município recebe uma reta escavadeira, uma moto niveladora, uma patrol, como o pessoal diz popularmente, e um caminhão caçamba. Na região do semiário, devido a sua peculiaridade, nós estamos atendendo também municípios acima de 50 mil habitantes que estejam em situação de emergência por causa da seca. E lá os municípios, além desses três equipamentos, eles recebem também um caminhão pipa e uma pá carregadeira. Então, lá eles recebem cinco máquinas. Por isso que dá mais de 18 mil máquinas nesses 5 mil e 61 municípios. Esses equipamentos são para cuidar das estradas vicinais, que é por onde escoa não só a produção agropecuária, mas é também por onde se dá toda a mobilidade rural. O PAC tem uma parte dele que é a mobilidade urbana, mas também tem uma parte que é a mobilidade rural. Porque por essa estrada, onde escoa a produção agropecuária, também passa ambulância, passa o ônibus escolar, passa, enfim, todas as necessidades de uma comunidade que vive no meio rural. E também, no caso do semiárido, para fazer pequenas obras hídricas, açudes, pequenas barragens, enfim, para segurança hídrica da população. Nós agora, em 2014, até maio, vamos entregar mais, em torno de 8 mil máquinas. Nós temos que completar o programa, nós já fizemos todas as estações, todas as máquinas adquiridas. Junto com as máquinas, a gente também dá a garantia técnica, uma série de questões. E, muito importante, todas essas máquinas são produzidas no Brasil, porque na licitação nós utilizamos a margem de preferência para a indústria nacional. Isso foi uma novidade que o Plano Brasil Maior introduziu. O Brasil não utilizava o princípio da margem de preferência nas suas compras públicas, passou a utilizar. Consequentemente, ao comprar essas 18 mil máquinas de indústrias instaladas no Brasil, nós estamos não só melhorando a qualidade de vida de quem mora no meio rural, nós também estamos estimulando a indústria nacional, estamos gerando emprego e renda nas cidades, para os trabalhadores que trabalham nessas indústrias e estimulando a economia brasileira como um todo, principalmente a política industrial brasileira, num momento de crise internacional, onde no mundo inteiro a indústria, quem mais sofre com a crise, nós com isso amenizamos também, ajudamos a amenizar, entre outras medidas que o governo obviamente adotou para estimular a indústria brasileira, mas isso também vem ajudar os estímulos da indústria nacional. Ministro, agora sobre os programas que vão ser colocados em prática em 2014, dois são os destaques, o de agroecologia e produção orgânica e o de desenvolvimento rural sustentável no campo. Como que eles vão funcionar? Bom, também foram duas questões importantes que nós lançamos no ano passado, o Plano Brasil Agroecológico, é a primeira vez na história que o Brasil faz uma política dessa natureza, são dez ministérios envolvidos, então tem um conjunto grande de ações, nós vamos agora executá-lo, porque ele foi lançado em final de outubro praticamente, ele é um plano que vai até 2015, prevê 8 bilhões e 800 milhões de reais de investimentos para estimular a produção de base agroecológica ou orgânica, seja do extrativismo, seja do agricultor que produz orgânicos, e também estimular o consumo desses produtos. O que se produz hoje de orgânico no Brasil vende tudo, a falta de produto no mercado. Isso leva inclusive que para o consumidor o preço seja um pouco mais elevado. Nosso objetivo é ampliar o número de agricultores que tenham certificação de produto orgânico. Nós queremos chegar até 2015 com 50 mil agricultores tendo certificado de produto orgânico, de acordo com as normas que existem no nosso país para certificação de produto orgânico. E também estimular muito o extrativismo. Nesse ano de 2014, nós, assim como no ano de 2013, para o plano safra 13 e 14, foi anunciado o plano safra semiárido, nosso objetivo é, no plano safra 14 e 15, que deverá ser anunciado no primeiro semestre deste ano, fazer um plano específico para a região da Amazônia Legal, que também tem uma peculiaridade, que a diferencia de outras regiões do país. Uma espécie de um plano agro-extrativista para a região da Amazônia. Na região do Cerrado Amazônico tem uma determinada possibilidade de produção e na região da floresta tem outro tipo de produção, principalmente a questão do extrativismo, onde, inclusive, os assentamentos da reforma agrária têm um papel extremamente importante, porque na região amazônica, a nossa estratégia da reforma agrária é o que a gente chama de assentamentos verdes, que dialogam com essa questão da utilização de unidades de conservação de uso sustentável e com o estímulo à produção que mantém a floresta em pé. Então, essa questão do Plano Brasil Agroecológico dialoga com esse conjunto de dimensões possíveis de produtos agroecológicos, que tem, consequentemente, muito forte interface com o tema da sustentabilidade ambiental. E o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável no Campo? Esse é um processo que está em curso. Nós tivemos a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário em outubro. Essa conferência tirou um conjunto de diretrizes. Agora nós estamos justamente com a Comissão Nacional, que saiu da conferência, sentando e discutindo esse plano à luz das diretrizes da conferência. Nós devemos levar a proposta do plano, ainda no primeiro semestre, para aprovação no Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável para, digamos assim, a validação desse plano. Mas, em última instância, o que o plano prevê? Quais são as suas grandes linhas mestras? Primeiro, a ideia do fortalecimento econômico da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais. Nós estamos num período em que há crescimento da renda no Brasil. Essa é a grande diferença, digamos assim, de períodos anteriores. O Brasil cresce, mesmo com uma crise muito forte no mundo inteiro, que levou a uma desaceleração econômica em escala internacional. Também desacelerou a nossa economia. Mas o Brasil continua crescendo, mas mais importante do que crescendo, ele continua crescendo e distribuindo renda. Consequentemente, aumentou a renda da população e aumentou a capacidade de consumo do povo brasileiro. Inclusive no consumo de alimentos. E não só nos alimentos in natura. Também cresceu o consumo de alimentos processados. À medida que as pessoas aumentam a sua renda, também muda um pouco o hábito alimentar. Bom, nós queremos preparar a agricultura familiar para disputar essa fatia de mercado que está se criando com o crescimento da renda do povo brasileiro. Para isso, nós precisamos não só das políticas públicas que apoiam o agricultor individualmente, mas também fortalecer as organizações econômicas da agricultura familiar. As cooperativas, os grupos associativos, a agroindustrialização, a agregação de valor, o acesso a tecnologias adequadas à realidade da agricultura familiar para que aumente a produtividade e a renda do agricultor. Esse é um campo, digamos assim, do plano nacional. A outra questão é a produção com sustentabilidade ambiental e social. O que significa fazer o manejo da propriedade rural de forma mais sustentável. Tendo orientação para que o agricultor possa manejar o solo, os recursos hídricos e os seus insumos de forma sustentável. O Brasil consome muito agrotóxico. Isso significa que o agricultor está tendo falta de orientação para usar de forma adequada os seus insumos. Então, de um lado, a gente estimula quem queira produzir agroecologicamente de forma orgânica, mas também sempre haverão agricultores que vão produzir utilizando insumos agroquímicos. Então, pelo menos que usem adequadamente, sem usar excessivamente. O que é importante para o meio ambiente é importante para o consumidor, que vai ter um produto de melhor qualidade. Então, essas são algumas das diretrizes que a gente adota nesse plano. E um plano que dialoga com essa ampla diversidade da agricultura familiar brasileira. Que tem desde agricultores familiares muito dinâmicos, com renda já bastante elevada, com uma verdadeira classe média rural, até agricultores muito pobres, que têm biomas dos mais diferentes, que têm que dialogar com o extrativismo, têm que dialogar com a agricultura mais tradicional. Mas, como instância final e objetivo final do plano, constituir no meio rural brasileiro uma grande classe média rural de produtores que produzam alimentos saudáveis, que garantam a soberania alimentar do Brasil e a segurança alimentar da nossa população. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no programa Avanço e Desafios. Eu conversei com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Continue na NBR, TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.